Vou perguntar para a Monique Vilela, que está aqui com a gente na redação do Show de Bola. Ô Monique, o que você viu fora do ar? O que dá para esperar desse Jobson, o novo Jobson do Rio Branco de Paranaguá? Boa tarde. Oi Mauro, boa tarde, boa tarde para a galera do Show de Bola. Ele mesmo se auto-intitula o Jobinho, paz e amor, viu? Segundo ele, ele tem muita lenha para queimar, vai chegar no Paranaense, vai dar trabalho para os zagueiros e eu até em alguns momentos ali, né, eu e o Bruno Romualdo, a gente brincando com ele, falava ó, Felipão me conhece, Felipão sabe do meu potencial, inclusive tentou me contratar lá na época em que eu jogava no Botafogo, Felipão estava no Palmeiras, enfim. É o Jobson, paz e amor, que está empolgadas com a oportunidade de vestir a camisa do Rio Branco e fazer gols no Paraná. Isso atacante vive de gols, né Mauro? Afinal de contas, quem não gosta de balançar as redes, que camisa nova, não gosta de balançar as redes, então imagina, né, para o Jobson ali, primeira rodada contra o Atlético, Felipão na arquibancada, Tiago Helene e Pedro Henrique, Matheus Felipe e zagueiros ali, estou achando que ele está empolgadaço aí pelo que a gente pode sentir para a disputa do Paranaense. Vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui a Monique, já vamos falar do Coritiba, Coritiba torcida se animou aí com uma nova contratação, o anúncio de um novo cara chegando no coxa aí, Monique. Pois é, Marcelino, né, argentino que vai jogar com a camisa, há quanto tempo o Coritiba não usava uma camisa 10, hein, e ainda mais agora, né, nesse momento em que perdemos o Rei Pelé, a camisa 10 eternizada por muitos, torcida está empolgada, viu, Mauro? O jogador foi confirmado de maneira oficial pelo Coritiba, aliás, né, pegou todos nós de surpresa essa contratação no dia de ontem, é uma contratação de um investimento um pouco maior, e para usar a camisa 10, aí não tem como, né, não comparar ao Alex, enfim, né, que foi aí, acredito que dos últimos que utilizaram a camisa 10, né, o de maior destaque, se não o maior, né, destaque do Coritiba, então tem muita essa simbologia, pelo que a gente pode sentir dos torcedores do Coritiba nos últimos dias, da camisa 10, né, o Coritiba que ainda busca mais alguns reforços, em especial ali um para o sistema defensivo, mas com muita calma no mercado, ainda mais agora que, né, teve esse investimento no Marcelino, então vai ter que justamente, meu telefone está tocando aqui, viu, com as informações, vai ter que justamente aí agora dar uma economizada dentro do mercado da bola, mas assim, Mauro, o que a gente sentiu, e conversando até com algumas pessoas ali de dentro do Coritiba, que foi um baita de investimento que o Coxa espera que dê muito certo, e o torcedor espera ainda mais que dê certo. Com certeza, obrigado, Monique Vilela, por as informações, agora, para falar sobre essa contratação, olha quem está aqui, o nosso comentarista show de bola, Daniel Piva. E aí, Maurão. Eu quero perguntar para você, já direto e reto, cara, esse cara, o Marcelino, está vindo dos Estados Unidos, ele fez uma temporada boa na Argentina, ele joga bem, a gente sabe disso, agora ele será o camisa 10, que vai encostar quanto no camisa 10, Alex, que é a referência dessa camisa pesada do Coxa. Boa tarde, cara. Boa tarde, Mauro, abraço para todo mundo ligado aqui no show de bola. Falar do Alex é difícil, né, porque o Alex teve uma carreira pesadíssima, mas dentro desse mercado do Coritiba, dentro da realidade do Coxa, o Marcelino é uma boa sacada, é um jogador ali muito bom no drible, muito técnico, consegue jogar aberto por qualquer um dos dois lados, pode jogar centralizado, mas o melhor momento da carreira dele foi no Lanús, vice-campeão da Libertadores 2017. Foi jogando aberto pelo lado esquerdo, ele é destro, puxa para dentro, dá liberdade para o lateral fazer a ultrapassagem, dribla muito bem, arrisca chutes, foi uma boa sacada do Coritiba, acredito que vai conseguir ter um entrosamento bacana. Com o Rodrigo Pinho, o Aleph Manga, formar um bom sistema ofensivo do Coxa, uma boa sacada na minha visão, Mauro. Vai ser esse trio aí, Aleph Manga, Pinho e o Marcelino? Então, embora o Marcelino venha com a camisa número 10, vai representar, o Antônio Oliveira, treinador do Coritiba, no Cuiabá, não utilizava muito esse meio armador. Ele gostava de jogadores abertos pelos lados do campo, o centroavante, que era o Daverson, e aí jogadores de muito porte físico por dentro. Claro, ele ainda não armou o Coritiba em treinamento com o Marcelino à disposição, mas acredito que ele vai trazer isso aqui para o Coxa também. Então, estou acreditando no Coritiba com três volantes, Marcelino aberto pela esquerda, Manga aberto pela direita, e aí o Rodrigo Pinho sendo esse jogador a figura central do ataque do Coritiba. É um ataque aí que bastante técnico. Vamos ver se vai ter movimentação, como que vai ser a recomposição, o jogo sem bola do Coritiba, mas, tecnicamente, Marcelino e Rodrigo Pinho representam um ganho técnico para a equipe Alviverde. Eu ia fazer uma pergunta, ele já respondeu aqui sobre o esquema tático do Coritiba. Agora, vou fazer outra pergunta. O Júnior Urso está vindo dos Estados Unidos. Esse Marcelino também está vindo dos Estados Unidos. O que dá para comparar esse mercado da bola, porque a gente aqui não tem o costume de acompanhar o mercado americano do futebol, né? Exato. Vai exigir adaptação dos jogadores, né? O caso do Urso, nem acho tão problemático, porque o Urso fez 80%, 90% da sua carreira aqui no Brasil, quando atuou no exterior, China e Estados Unidos, somando dá quatro temporadas. Então, o Urso não acredito que vá ser um problema. E o Urso é um atleta forte fisicamente, que se cuida muito. A parte física do Urso, quem está no dia a dia do Coritiba, tem elogiado bastante. O Marcelino vai ser um atleta que vai precisar dessa adaptação, do entrosamento com os jogadores, estar bem fisicamente, entender o que o técnico Antônio Oliveira vai querer para a equipe, vai querer dele também nesse jogo sem bola, né? Também nessa questão da marcação. Então, vai ser uma adaptação, especialmente do Marcelino, vai levantar ele algum tipo de dúvida. Mas, no cômputo geral, uma boa sacada aí do mercado, o Coxa Branca, a melhor contratação até aqui. É para isso que serve o Ruralzão aqui no nosso Paranaense, que eu adoro tanto. Para justamente adaptar esses jogadores que estão vindo, usam o Paranaense aí para fazer as devidas adaptações. Esse cara sabe tudo. Obrigado, Pivá. Valeu, Mauro. Até mais.